Uma colher pequenina, dê uma colherinha pequenina, só dê uma colherinha. Uma colherinha? Uma colher pequenina. Estamos aqui na casa da avó do Quenito. Acabamos de almoçar com um bom calulú. O Quenito ficou estendido no chão. Aqui o Luiz agora vai tocar a latinha, cantar um pouco, né Luiz? Ferro gaita. Ferro gaita. Olha aqui a avó. A avó está a trazer umas colheres para Luiz aí tocar. Não, não. Vai de noite. É, vai estar. É que a espera da avó pode embora. Solari, terra, solari, terra, solari, terra, que bem, que bem. Tira a pola. Solari, terra, solari, terra, solari, terra, que bem, que bem. Solari, Quenito, solari, Luiz, solari, avó, avó, Zara. A avó tá a gostar? Solari, terra, solari, terra, solari, terra, que bem, que bem, que bem, que bem, que bem, que bem, que bem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?